Oi? Oi? Oi, loro? Oi? Oi? O que foi? Carinho? Onde é que é carinho? Por que você está tão estressado, Thor? Meu Deus! Por que você está bravo desse jeito? Ai, não morde! Por que você está me mordendo? Ai! Por que você está me mordendo? Você me deixou sinal de dentinho aqui. Você está estressado, tá? Vou ficar quietinha, então. Mas, gente... Tá, eu estou quietinha aqui. O braço está aqui, juntinho do corpo. Pode parar. Bichinho estressado. Você está muito bofo. O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Bichinho estressado. O que foi? Bichinho estressado. Ai, que foi, amor? Bichinho estressado. Deixa eu ficar quietinha aqui com o meu bracinho aqui, deixa. Deixa eu ficar quietinha aqui com o meu braço aqui e deixa... O que foi? Você puxa o meu braço para poder morder. Deixa eu ficar aqui com o braço quietinho, ó. Você vai rasgar minha roupa Ai A unha Thor Você ficou preso Não pode me morder assim Que eu tenho culpa Deixa eu te soltar Não, deixa eu te soltar Não pode fazer assim Deixa eu soltar você Você ficou preso aí Eu preciso te ajudar Ai, socorro Você vai me morder de cá agora Eu tô sendo atacada Pelo meu próprio gato Não é possível Calmou? Não Tô quietinha aqui Tô quietinha Sua filha, Mel Pulando a essa altura Olha aqui, gente Olha, olha Pulou Nossa A altura que é aquilo ali, gente Misericórdia Só tem que lavar aqui Ainda o escorredor